Fechado, olha só que ficava no meio do caminho, vem a batida para o gol de primeira Tentativa do Angol López bateu o pedaço Passou o Brennan, ele rolou, a bola é prova, bateu, gol! Lá vai ela, lá pra dentro, chegou no Luciano, desviou pro gol! Lá vai ela, lá pra dentro, chegou no Luciano, desviou pro gol! Lá vai ela, lá pra dentro, chegou no Luciano, bateu um pouquinho mais aberto pro Luciano! Gol! E outra vez o São Paulo chegou no Luciano, recebeu, bateu, gol! Vai pra bola o Sala, bateu, colocado! Gol! Pabllo, Pabllo, Gingô na frente da marcação do Léo Pereira, bateu pro gol! Gol! Pabllo, Pabllo, Pabllo! Tentativa do Gingô na frente da marcação do Léo Pereira, bateu com um crossover Olha o Brenner, GOOOOOOOL! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL